Senhoras e senhores, chegamos, mano! Legendários, mano! É isso aí, rapaziada! Eu sou o Douglas, você, meu Douglas, e essa é... E essa é a batalha de imitações. A primeira. Semana passada eu lancei esse desafio pra vocês e muitas pessoas mandaram. Pelo menos umas nove. Só que aí eu tenho que reforçar um negócio, pessoal. Não é pra mandar o vídeo em anexo. Não manda em anexo. Sobe no YouTube. Se você tem uma continha no YouTube, sobe nela. Pode ser listado ou normal. Que aí eu vou assistir. O vídeo vai passar aqui, ó, nessa tela que o Vini faz. Eu vou reagir e vou imitar de volta. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo. Eu não vou zoar, meu. Não vou zoar, meu. Que eu sou zoeiro. Eu sou zoão. Dia da caça do caçador. Não vou criticar. Eu simplesmente vou assistir. Vou imitar de volta. E aí as pessoas do comentário decidem quem foi melhor, quem não foi. Acabei de falar que não ia ter competição, mas agora eu acabei de incitar a competição. Então tá confuso isso, hein, Douglas? Pra participar é muito simples. Você manda um e-mail aqui pra batalhadevozes.gmail.com Com o link do seu vídeo e a sua rede social, o seu arroba. Que aí eu vou passar aqui, tá certo? Essa semana eu vou abrir uma exceção e eu conseguir baixar alguns dos vídeos. Porque a questão não é nem preguiça de baixar, galera. É que é complicado mesmo, né? Complicado. Complicado. É difícil de fazer. Como é que o Aids é o Aids? Eu preciso assistir tudo aqui no tablet. Meu nome é Aids, senhor dos mortos. Oi, como vai? Pessoal, geralmente quando eu falo, a maioria das pessoas escutam. Uma boa parte delas. As que tem aqui o dejeto substituindo os neurônios. Ah, mas não é bom falar isso não, mas... Vamos ver quem mandou essa semana. Primeiro aqui é... Olha só, eu gostei bastante aí da sua homenagem. Você acertou a língua presa e você acertou o tom. A única coisa que eu não gostei foi você mandar um abraço pra esse tal de batata. Que todos nós sabemos é um comunista, pederasta e usuário de drogas. Muito provavelmente. Mas aí, um abraço pra você. Foi legal, cara. Maneiro. Vou ver até de novo. Interessante. Eu estou aqui. Você está indo mais por essa... Não sei se é bom dar dicas, mas... Se você quiser melhorar isso um pouquinho, joga mais pra cá, ó. Ah, ah. Você está mais... Meus amigos... Acabei de falar que eu não ia julgar as pessoas. Eu não estou criticando, eu não estou... É uma crítica construtiva. Vocês levam pra vida de vocês. Eu gostei, cara. Tá legal. Você acertou. Aí, ó. O batata foi na região certa. Batata. Muito legal, cara. Gostei. Tá vendo, pessoal? Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo. Você não precisa saber o... Entendeu? A propósito. Tem várias aulas de imitação aqui no canal. Assista. Pratica. Se divirta. Se permita. Vamos ver quem quer o próximo. Parabéns, mano. Por isso que é importante você colocar no YouTube. Porque aí eu consigo ver. Coloca no YouTube assim, ó. É... Mário. Tracinho. Arroba sua rede social. Que aí eu vou falar. Olha só, pessoal. O Mário. Arroba xalala. Ele mandou essa imitação aqui. Aí eu vejo, entendeu? No caso, tá aparecendo aqui porque o Vini é um cara tão aplicado que ele pesquisou isso aqui. Muito bem. Vamos ver o próximo. É um garoto. É uma criança. Vamos ver quem é. Já disse, inseto idiota. Com apenas 50% do meu poder, posso transformá-lo em poeira cósmica num piscar de olhos. Legal, cara. É o... É o Vegeta? É o Vegeta? É isso mesmo? Será que tava no e-mail? O Vegeta é o meu personagem preferido de Dragon Ball. A minha sequência de personagens de Dragon Ball. O Vegeta é o Mr. Satan e o Mestre Kami. São os que eu mais gosto. O Vegeta é dublado pelo Alfredo Rolo. Tive o privilégio de trabalhar com ele na série de animação Ico Beat Zip. Onde eu fazia o Chucu. Meus Chuculícias. Meus gatinhos tão lindinhos. Meus gatinhos. Meus Chuculícias. Meus lindos. Com direção da Melissa Garcia. Um beijo pra vocês. Enfim, garoto. Eu comecei a fazer vozes nessa idade. Incrivelmente. Quando eu tinha a sua idade, eu imitava o Baby Dinossauro. Porque a minha voz era a mais fina. Eu conseguia fazer. Conforme ela foi engrossando, eu fui aprendendo outros timbres e etc. Eu fiquei essencialmente de 2004 a 2010 praticando muita imitação. Deveria praticar mais. Deveria voltar a fazer isso aí. Gostei, mano. Vou tentar fazer o que você fez. Já disse, inseto idiota. Já disse, inseto idiota. Essa é a região que você tá fazendo. Pior que eu não sei fazer o Vegeta. Não consegue, né? Então eu não tenho... Vamos lá. Kakaroto. Kakaroto. Kakaroto, seu inseto. Eu não sei se é assim também. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Gostei. Tá vendo? O menino teve a coragem, teve a alegria e mandou. Muitas mais pessoas mandaram. Eu vou... Todos vocês que mandaram, fica tranquilo. Eu vou baixar e eu vou assistir talvez nessa TV aqui. Eu vou definir isso com o meu editor. O Vini. Vini, ele sabe o que faz. Caraca, o mano fez o Ariano Suassuna. Pra quem... Esse rapaz aqui, Edinaldo TV. Mandou uma... Do Ariano Suassuna, que é um dos meus grandes ídolos. Que é simplesmente o cara que escreveu o alto da compadecida. Não sei. Só sei que foi assim. Não sei. Só sei que foi assim. E o cavalo do bandido da sereia foi anão nas costas do papagaio enquanto ele tava lá na sexta-feira, 13. Grande papel do Celto Mello, Matheus Nastergalli. Ô, Lineu Mendonça. Lineuzinho, você fez o alto da compadecida. Eu fiz o cangaceiro, Mendonça. Lima Duarte, que é o voz do mundo da chuva. Batatinha. Ô, eu vou para a Califórnia. Ê, Tuchê. Lima Duarte é um dublador, cara. Lima Duarte é um excelente ator. Enfim, ele fez o Ariano Suassuna. Quem já viu o Ariano Suassuna da entrevista sabe como ele é engraçado. Vamos ver a performance do Edinaldo. Edinaldo, você parece o Márcio Américo. Tô adorando fazer isso aqui. É um formato legal de fazer. Boa noite a todos vocês. Estão assistindo a esse pequeno discurso nesse momento. Ultimamente vem surgindo na rede social. Por toda a internet. Enquanto é que é canto, você ouve uma tal de uma música, que eu acho que é pior do que eu falo, que eu acho que inventou, eu acho que bebeu gás ou fumou maconha. Deu na mãe, né? Quando inventou essa aula de caneta azul, peço uma letra, minha cabeça só para para escutar uma coisa dessa. Um minuto fica. É um ator de ouvido. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Pô, excelente. O Ariano Suassuna, ele tem esse timbre. É muito parecido com aquele, com o idoso nordestino estereotipado que é o Seulunga. Ele tem essa voz assim, que é aquela coisa. Olha, eu nunca fui para a Disney. As pessoas perguntam, Mariano, tu não foi para a Disney, por que não foi? Eu não quis. Eu não fui nem para Pernambuco. Pernambuco eu fui. Estou achando o brasileiro muito besta. Governador Valadares eu fui, mas não é. É meio parecido com a voz que o Tom Cavalcante faz quando ele imita o Seul Venâncio. Mas, olha, o dele está muito bom. Vamos ver um pouquinho mais. Essa tal de caneta azul. Essa tal de caneta azul. Essa tal de caneta azul. Mas, Camila, o Seulunga, o Anto Paz. Eu não sei nem o que falar dessa letra. Quem inventou? Procure o Mariano Suassuna. É um dos caras mais engraçados, mais talentosos, mais criativos dando entrevista. Tenho certeza que o Edinaldo também é um grande fã dele. Ele está fazendo muito bem. Isso é uma coisa que o Edinaldo fez aqui, pessoal. É muito importante você incorporar o personagem. Não é só fazer a voz. Não é só fazer a cara. Você tem que interpretar. É como se aquela alma, entre aspas, evidentemente, entrasse em você. Ai, que delícia. E aí você incorpora o jeito dele de falar. Caneta azul, azul caneta. Muito legal. Muito legal, cara. Muito legal. Acesse o canal do Edinaldo aqui. É isso, pessoal. Esses foram os primeiros três vídeos. Aqui não existe o critério de bom ou ruim. É só fazer direitinho. É só você. Grava o vídeo. Eu só olhando. Sobe no YouTube e manda o link aqui. Batalhadevozes.gmail.com Só fazer isso. Coloca no título o seu nome e o arroba, porque aí eu vou falar. Aqui eu fiquei sabendo porque o cara foi ele. Foi ligeiro. Colocou Edinaldo TV. O Edinaldo TV fez o orando sua suna. Os outros dois, depois o Vini vai colocar na edição. Eu vou ver direito o nome de vocês, pessoal. É isso. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Ah, moleque! Ah, moleque! Vai, batata! Vai, batata! Vai, batata! Vai, batata! Give me a reason Just a little bit enough Just a second if I told you Essa é a hora que todo mundo fecha. And then we lost your lima game. Olha aqui, ó. Os quadradinhos aparecendo. Aqui é o canal da minha esposa. Aqui é o meu canal. Aqui é o vídeo... Ha!